A gente sabe que ainda a parte aqui da estrutura que a gente pretendia já está tudo pronto, infelizmente estamos com 80% das obras concluídas, mas o elenco também, a gente já deu a palavra com alguns atletas e a apresentação ficou definida para segunda-feira, onde vai estar mais ou menos em torno de 23 a 24 atletas, já dá para nós iniciar esses trabalhos, visando essa pré-temporada em busca do nosso objetivo, que a partir de janeiro, com certeza a gente vai entrar forte na competição. Uma apresentação sem muita pompa, sem muita festa, é chegar e já iniciar o trabalho. É verdade, acho que a maior apresentação foi do projeto, que foi a maneira que a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente vem pensando e agora o momento é trabalhar, apresentar todos os atletas junto com a comissão, começar um trabalho com muita dedicação, a gente vai conversar bastante com os atletas para que eles possam incorporar o espírito de uma competição que vai ser muito difícil, então todo mundo focado e para iniciar os trabalhos e a gente realizar um grande trabalho. Preparador físico novo também já confirmado após a saída do Alexandre Duarte? É verdade, o Alexandre infelizmente teve um problema de saúde lá com o familiar dele, conversamos, ficamos chateados porque é um grande profissional, mas dois dias depois a gente já fechou com o Bruno, também um excelente profissional, já trabalhou até com o próprio Alexandre, então está com a gente aí, já tivemos a reunião, já mostrou mais ou menos o planejamento que ele quer e agora é dar início aos trabalhos. E sobre o goleiro Dida, especula-se em outros clubes, qual é a situação real, já que ele chegou a ser anunciado pelo Serrano? Verdade, o Dida infelizmente não vai continuar com a gente aqui, futebol tem isso, tem alguns atletas que tem a palavra, outros não tem, ele estava palavreado com a gente, questão de salário tudo definido, tudo certo, tanto é que até ele mesmo falou que poderia divulgar o nome dele, isso foi feito e agora dois dias atrás ele desistiu, disse que acertou um outro clube para ele jogar, infelizmente aqui trabalham pessoas sérias, existe um planejamento, estamos agora na busca de um outro goleiro, então infelizmente não vem, mas para mim também não é novidade, no futebol é como eu falei, tem dois tipos de jogador e o atleta profissional, o atleta ele cumpre com a palavra, cumpre com toda a dedicação dos trabalhos, o empenho, e tem infelizmente alguns atletas que tem um perfil que não cumpre com a palavra, mas desejo boa sorte para ele, já é passado, agora é focar aí na contratação de mais um goleiro, já temos dois definidos, que vai se apresentar agora na segunda-feira, e acredito que no mais tardar na quarta-feira já tem o terceiro para a gente definir pelo menos de imediato esses três goleiros.